É de todos nós, é de todos nós Muito bom dia, começa agora o programa Bom Jardim é de todos nós A produção é da assessoria de imprensa da Prefeitura do Bom Jardim O programa tem a apresentação de Roberto Ferreira e Marqueline Miranda E trabalhos técnicos de Emanuel Silva Hoje é segunda-feira, 19 de julho de 2021 Uma data muito especial Hoje Bom Jardim comemora 150 anos de emancipação política No programa de hoje a gente vai falar um pouco dos atrativos da terra do granito e do pau d'arco E deixar você por dentro da programação especial do dia do aniversário do nosso município Um século e meio de história, cultura e muita beleza O colorido dos ipés ou pau d'arco, como a árvore também é chamada, inspirou o nome do município Atualmente, de acordo com o IBGE, Bom Jardim tem 38.871 habitantes A Prefeitura fez uma programação festiva, respeitando os protocolos da pandemia para comemorar o aniversário Entre a programação dos 150 anos, o município lançou o site Portal de Turismo do Bom Jardim em Pernambuco Escute o endereço do site com atenção www.turismo.bonjardim.gov.br A Prefeitura também distribuiu mudas de pau d'arco As mudas são recebidas com alegria pelos moradores Bom Jardim é a terra dos pau d'arcos, em primeiro lugar, né? E a gente é bom jardinense, tem que valorizar a beleza da nossa terra, né? Eu estou valorizando o Bom Jardim porque eu realmente me sinto um bom jardinense agora É de suma importância esse projeto pelo qual a Prefeitura do Bom Jardim trouxe Através desse estímulo que traz aos jovens de preservação Eu achei incrível a ação que teve aqui Assim como outros jovens vieram buscar aqui também E vão levar para casa, eu tenho certeza que saíram aqui com bastante alegria Através dessas plantas que vão durar gerações e gerações É uma ação muito importante, né? Inclusive eu vou levar essas duas mudinhas lá para o sítio da minha mãe Que fica ali próximo à Academia da Cidade É conhecido como caixa d'água Para embelezar mais ainda, né? Continuar preservando essa árvore, né? Que é linda Isso aqui vai dar continuidade, né? Em breve, no futuro, vai ser muito lindo Porque a nossa cidade vai estar toda enfeitada com pau d'arcos, né? Hoje é feriado de emancipação O município inteiro está em festa A programação oficial começou logo cedo Às 5 da manhã teve alvorada festiva com o Grêmio Lítero Musical Bom Jardinense Fundado em 1932 E neste exato momento a obra de Maria começa a se instalar oficialmente na cidade O prefeito do Bom Jardim, Professor Janjão, recebe o Bispo de Ocesano, Dom Francisco de Assis, Dantas de Lucena E o coordenador da obra de Maria, Gilberto Barbosa Eles visitam o terreno, no bairro da Coab Onde a obra de Maria vai construir um centro social, educacional, cultural, esportivo e de qualificação profissional da juventude O fundador da obra de Maria, Gilberto Barbosa, nasceu na zona rural de Bom Jardim, na localidade de Boca de Dos Rios O prefeito Janjão fala da emoção da realização desta obra Esse presente que Bom Jardim ganha nos deixa cheios de emoção É um marco nas páginas importantes da nossa história Que serão escritas a partir de hoje A instalação desse centro da obra de Maria, aqui em Bom Jardim É uma atitude muito estruturadora Porque vai levar as pessoas o que mais elas precisam Para conquistar melhores oportunidades E, sobretudo, se tornarem cidadãos mais conscientes e fortalecidos pela fé Externo todo o meu agradecimento ao meu amigo e fundador da obra de Maria, Gilberto Barbosa Um bom jardinense, conhecido ali da nossa comunidade de Boca de Dos Rios Filho de seu Arnóbio Um grande maestro em fazer portas Um grande amigo nosso E ao bispo de Alcesano, Dom Francisco Lucena Que estão conosco para darmos o lançamento Do marco dessa abençoada obra Aceitem a minha gratidão e o meu carinho E todo o carinho do nosso povo de Bom Jardim Bom Jardim também é conhecida como a terra dos músicos Aqui nesse é o compositor Levino Ferreira Considerado o mais conhecido autor de frevos de rua Sendo o mais conhecido deles, O Último Dia O percussionista Dimas Sedicis nasceu em Bom Jardim O compositor Braulio de Castro Que faleceu recentemente E que teve músicas gravadas por grandes nomes da MPB Também é bom jardinense O Grêmio Lítero Musical Bom Jardinense Foi fundado no século passado Em 1932 E funciona até hoje E guarda todo o memorial Das bandas de música da cidade O maestro Felipe Barbosa É o atual presidente do Grêmio E professor responsável pelo espaço Onde jovens da cidade Aprimoram talento com as notas musicais Bom, o Grêmio foi fundado Em 22 de outubro de 1932 Dentre seus fundadores Tinha o mestre Teté Que durante muitos anos foi o professor De um sem número de músicos E também o regente da banda por muitos anos A banda ainda está ativa Isso é o resultado do amor Que a sociedade bom jardinense tem Pela banda do Grêmio Museu de Bom Jardim guarda um tesouro Que conta um século e meio de história No acervo encontram-se esculturas Pinturas, artes plásticas Artesanato local E muitas fotografias importantes Entre elas As que lembram a chegada do primeiro trem Na antiga estação Para marcar os 150 anos Dois escritores de Bom Jardim Lançam livros O escritor e historiador Dodó Félix Lançou o livro Bom Jardim Tempo e Memória Um século e meio de história de Bom Jardim Que sou essencialmente poeta Mas eu senti a necessidade de escrever Alguma coisa sobre Bom Jardim Porque o pouco que se escreveu Deixa muito a desejar Então eu gastei 4 anos e meio Pesquisando No Instituto Arqueológico de Pernambuco No Arquivo Público Na Fundação Joaquim Nabuco Principalmente nos jornais antigos Jornais de época Então esse livro tem 598 páginas Tem 65 fotos E está contando toda a história de Bom Jardim Porque para isso eu pesquisei bastante Já o escritor Ivonaldo Luiz Lançou o livro Bom Jardim das Pedras Encantadas O texto narra as lendas e mitos Do imaginário das pedras Dos sítios arqueológicos da cidade O livro foi uma pesquisa feita Com estudiosos, professores, filósofos Florcloristas Tudo teve início na minha infância Eu achava fascinante as histórias Que minha mãe contava para dormir Sobre as lendas e os mitos Nas pedras de Bom Jardim Bom Jardim tem forte atuação De pequenos produtores rurais A maioria faz parte da agricultura familiar E produz sobretudo limão Para garantir o sustento Bom Jardim tem uma associação De pequenos produtores Que é conceito no Estado Na produção de alimentos orgânicos E tem ainda agroindústrias Na produção de coco E de polpa de frutas Outra fonte de renda De boa parte das famílias É a indústria da confecção Com pequenos empreendimentos Muitas casas viram Pequenas empresas nas garagens Ou em pequenos galpões Com máquinas de costura Gerando empregos O comércio é formado Sobretudo por micro E pequenas empresas Muitos moradores do Bom Jardim São empreendedores Do setor de serviços E assim nossa economia Vai crescendo Daqui pra frente O desenvolvimento econômico local Ganha muito mais impulso A gestão do professor Janjão Está trabalhando em projetos Estruturadores para Bom Jardim Estou muito feliz Muito orgulhoso Esse presente que Deus e o povo me deu De hoje Está como prefeito Da nossa amada Bom Jardim Quando hoje Bom Jardim Completa um século e meio De sua emancipação Nossa gestão tem um pouquinho Mais de seis meses Mas o município segue novos rumos Com ética Respeito ao dinheiro público E muita determinação Temos ações estruturadoras Para o desenvolvimento E sobretudo Para garantir oportunidades Que melhorem a qualidade de vida De cada um bom jardinense Estamos escrevendo juntos O início de um novo tempo Fortalecido pela nossa fé Parabenizo hoje O nosso povo de Bom Jardim Esse povo guerreiro Esse povo acolhedor Vocês são patrimônio Do nosso município Feliz aniversário Bom Jardim Nós te amamos muito Que Deus abençoe cada um de nós Nos dando sabedoria Paz Amor E principalmente União Para fazermos um bom jardim Cada vez De todos nós Forte abraço Fiquem com Deus Depois das festividades Desta manhã Programação dos 150 anos De Bom Jardim Tem evento Às 7 da noite Vai acontecer À noite da Prefeitura Na festa da Padroeira Na Igreja Matriz de Santana Às 8 horas da noite Tem live na internet Com lançamento de livro E show Você não pode perder A live traz o musical Bom Jardim Teus artistas Cantam sua história Na página da Prefeitura No Facebook Instagram E Youtube E termina aqui O programa especial De 150 anos Do Bom Jardim Nossos parabéns A cada um Bom Jardinense Que nasceu Ou adotou Esta terra linda Para morar O povo É a maior riqueza De Bom Jardim Parabéns Feliz aniversário Bom Jardim Que nosso município Cresça E se torne um lugar Cada vez mais próspero Uma ótima semana Com saúde e paz Para todos Até o próximo programa